Música 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 Maracajú Música E pela Recife, pegando fogo na pisada do Maracajú É bom, é bom demais Vou fazer homenagem É assim gente, vamos nessa Música Chega essa peda Música Todo dia e toda hora você muda essa maneira de pensar São momentos que parece que você nunca está O povo fala de nó dano, se liga pra depois O povo sentir bem, a fé tá de me amar Ei, 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 ei oi, ei oi, deixa que eu tente passar Ei, 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 ei oi, não pate à maneira de me amar Ei, 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 ei oi, todos cantar de pra tentar Ei, ei, ei oi, não pate à maneira de me amar É difícil saber o que se passa nessa sua cabeça É difícil saber o que se passa nessa sua cabeça É difícil saber o que se passa nessa sua cabeça Tanto que saber dizer às vezes parece um mar Uma linda mulher, um amor bipolar Vigando da questão, sempre tudo não Bando a solidão, amor, diversão, liberdade Para amar Não me lembro de ser cegado Não importa a maneira de me amar Não importa a maneira de me amar O que tiver que ser, será Não importa a maneira de me amar 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 Não importa a maneira de me amar